Bom, telespectadores, estamos aqui na sala VIP da Informa Markets e vamos conversar com a diretora show da Informa Markets para o setor de food service, que é a Clélia Iwaki. Tudo bom, Clélia? Tudo bem, Otávio. E com você? Prazer, Clélia. Eu estava conversando com a Clélia antes da gente começar a nossa entrevista e o quanto eu estou surpreso e orgulhoso de ver uma feira com esse potencial, primeiros instantes da feira, visitação, já as filas crescendo em torno do pavilhão aqui do Expo Center Norte. Isso vem demonstrar o trabalho que vocês estão fazendo durante o ano todo para quando começar a feira, acontecer ela do começo ao fim um sucesso. Isso mesmo, é um trabalho que a gente vem fazendo e inclusive um trabalho de transformação, sabe, Otávio? No nosso entendimento da Informa, o olhar para a organização de feiras tem mudado muito e nós estamos trabalhando muito nessa transformação de como organizar uma feira que de fato faça sentido para o seu mercado, que impulsione esse mercado economicamente, que o torne relevante. Então isso envolve trazer conteúdo, como você viu, a arena que a gente fez da Acor. Então nós estamos implementando muito conteúdo, indo de fato entender as dores do mercado para fazer o atendimento a esse mercado. E a feira, e essa entrega, que é nosso aniversário de 35 anos. É, são 35 anos. É a 35ª edição da Fispal, então nós também estamos muito orgulhosos com essa entrega, porque eu não arrisco a dizer, eu tenho certeza, é uma das melhores edições da história da vida dessa feira. Ela também cresceu esse ano? Ela se mantém, ela se mantém. Ela não teve um crescimento, até porque a gente não tem trabalhado, sabe, Otávio, focando o crescimento físico da feira, mas sim o crescimento qualitativo. É, orgânico. Exatamente, então isso é que importa. E aí sim, a Fispal está uma feira cada vez mais qualificada. E você é nosso convidado. Opa, eu sou em todas as feiras da Informa e todas as feiras que acontecem no Brasil e as que eu posso ir fora também, que eu tenho oportunidade na agenda. A gente faz questão de mostrar para os telespectadores. E a gente, o bichinho picou a gente já há 30 anos atrás, então você sabe, Clélia, que a gente gosta de feira. É isso mesmo, e você é um grande parceiro. Obrigada, viu, pela sua presença sempre. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí